Mini curso para elevar a vibração na conexão com o mundo espiritual. Terapeuta holística Fabiana Moraes. Introdução. Essa introdução é importante que você escute até o final para entender a proposta do curso, desse mini curso e dos exercícios. São exercícios fáceis, bem básicos, mas de extrema importância para que você possa melhorar a sua frequência vibracional e, principalmente, entender, na prática, o que é uma frequência. Começar a ter uma percepção melhor de si mesmo, de como as frequências atuam ao seu redor. Então, é importante exercitar e cumprir cada objetivo de cada etapa com paciência, com cautela. Você só vai ir para a próxima etapa, seguir, obter os objetivos da etapa que está. Então, você tem que respeitar os seus limites, se observar durante os exercícios e não se precipitar. Porque é importante que você faça esses exercícios consciente, atento, perceptivo. E aparentemente são exercícios muito simples, mas às vezes essa simplicidade carrega toda dificuldade. Por exemplo, a primeira etapa é exercitar a capacidade de relaxar. Mas não só relaxar, você vai precisar sentir, vivenciar, desfrutar de tudo o que está sendo proposto durante o exercício. Que é uma visualização, um exercício mental, onde você vai cocriar um local sagrado. Mas você tem que sentir toda a energia, toda a paz, para aumentar a sua frequência. Você precisa vivenciar aquele momento, estar naquele momento, sentir. A emoção é a grande chave do mecanismo. Sentir, estar emocionalmente, vibrando naquela frequência, naquela energia. Por isso que alguns processos de oração, afirmações positivas, oponopono, não obtêm os resultados que você gostaria. Porque você está fazendo já no automático. Não tem um processo emocional junto. E precisa dessa profundidade das emoções. É preciso que você esteja ligado, envolvido no exercício, na energia. E sem querer estar no controle. Porque o processo... Outro ponto importante, se precisar, anota aí. Foi bem claro quando eu comecei a preparar os exercícios. A importância que eles me falaram de passar. Que vocês precisam aprender a exercitar o papel de servir. E servir não significa ser um serviçal. É um servir, lembre, que você está escolhendo. Servir para a luz. Servir para esse papel de elevação. É um serviço que você, por escolha própria, escolhe elevar as suas vibrações. Só que para servir nesse processo, sendo um canal, você precisa aprender a escutar. Exercitar a paciência. E entender que nesse momento, você não pode ter o controle de tudo. Você tem que aprender a compartilhar. E a permitir que algo novo seja captado pelos seus pensamentos, no seu plano mental. E vem de forma muito sutil. Então, se você julgar, se autocriticar, você vai estar sabotando todo o processo. Porque ele vai trabalhar de uma forma bem diferente, que talvez você não esteja acostumado. Quando você era criança, talvez fosse mais fácil. Que é o processo onde você usa o mundo da imaginação. Você vai ter que usar imagens para visualizar, para criar. E para que essas imagens possam surgir, você tem que se permitir, sem julgar. Mesmo que você pense, eu estou associando imagens. A associação é uma poderosa ferramenta. Porque no início, quando você está sendo um canal, eles vão utilizar, realmente, as imagens mais fáceis para você associar. E conseguir compreender a forma e pensamento de um mundo invisível. O mundo espiritual é um mundo invisível, não é concreto. Nós vivemos o mundo das ilusões. A verdade é que o nosso mundo, que não é real, é um mundo ilusório. Essa não é a nossa forma física. Então, para conseguir captar e compreender um universo quase inverso ao nosso, é preciso utilizar esse poderoso processo da imaginação. Então, isso ficou muito claro e eles pediram para ser bastante frisado. a importância de se permitir, de se conectar, de imaginar. E, principalmente, lembrando, que eles também pediram para citar isso, que isso é apenas um exercício. Você está exercitando. Então, para que tanta rigidez? Se é apenas uma prática. Você pode errar nesse processo. Até porque pensar sobre o erro é uma forma muito racional, é uma forma muito simples de dizer que isso é bom ou ruim. E, dentro desse universo espiritual, as coisas são mais complexas entre o certo e o errado. Então, é primeiro se permitir. Porque ninguém precisa saber que você está fazendo esse exercício. Você não vai prejudicar ninguém nem a si mesmo. Você está exercitando a sua capacidade. Você não vai ficar passando adiante mensagens. Você está apenas exercitando e aprendendo a aumentar, a elevar a sua frequência. Criando, cocriando o seu caminho, a sua forma e pensamento de fazer essa ligação. E, para isso, você precisa se deixar levar e deixar fluir o exercício naturalmente. Outro ponto importante, antes de iniciar o exercício, é que esses exercícios não devem ser praticados com crianças. Pela questão da expansão da consciência e por, também, respeitar a idade cronológica dessas crianças. Que estão vivendo nesse planeta que tem as suas leis. Por mais que sejam almas antigas, elas precisam viver experiências de acordo com sua idade. Então, se vocês acharem relevante, eu posso fazer exercícios específicos para crianças. Que já apresentam alguma angústia, algum desconforto, algum despertar espiritual. Mas, tendo sempre o cuidado. Não colocar na criança a expectativa. Apenas se ela estiver apresentando algum tipo de emoção, curiosidade. Se ela mesmo mostre essa vontade. Aí, eu posso criar exercícios, porque eu sei que está chegando crianças, né? Com uma vibração diferente. Mas, aí, eu vou criar exercícios específicos. Então, a partir de agora, vamos seguir para os exercícios. O primeiro é de relaxamento. E lembre, para seguir adiante, você precisa estar pronto e ter alcançado todos os objetivos. Então, se você sentir dor de cabeça, desconforto, algum tipo de tensão, você não segue adiante. Porque precisa ser prazeroso, você precisa desfrutar para iniciar o exercício até o final. E sentir que você conseguiu obter os resultados, conseguiu estar presente, conseguiu visualizar, conseguiu desfrutar e estar emocionalmente ligado a tudo que foi proposto. E se você estiver realmente sintonizado, você vai ter a sensação de que o exercício foi bem rápido. Quando isso não acontece, se houver desgaste, desconforto, cansaço, mental, significa que é pra parar, né? Como eu disse, respeitar os seus próprios limites. E continuar fazendo exercício até conseguir passar para a segunda etapa. Certo? Combinado? Então, até breve. Vamos iniciar agora, no segundo vídeo, a próxima etapa. Tchau.